Motoristas que trafegam pelas rodovias federais terão como opção o pagamento da tarifa de pedágio pelo pagamento instantâneo brasileiro PIX e outros meios de pagamento semi-automáticos como cartões de débito e crédito. A portaria número 241 publicada na última sexta-feira pelo Ministério dos Transportes institui a política pública de incentivo à diversidade dos meios de pagamentos nas praças de pedágio existentes nas rodovias federais concedidas sob gestão e fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Bem, de acordo com a normativa, as concessionárias responsáveis pela operação das praças de pedágio já devem disponibilizar as opções na cobrança em 90 dias após a publicação. Enquanto as empresas se adequam, o pagamento em dinheiro permanece como opção para o usuário. Bem, o objetivo é que cada praça de pedágio apresente em algumas cabines de pedágio a opção de PIX e ao menos um meio de pagamento diferente do pagamento em dinheiro, como cartão de débito, cartão de crédito ou tecnologias de pagamento por aplicativos em dispositivo móvel. Obrigado. Obrigado.